Pega a visão, pega a visão, diretamente, restante love back DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer É o Will SP, entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nico Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esses das de raça que é febre, esses vão ter que aturar Pois ninguém dá para nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pega a visão, pega a visão, pega a visão O Will SP, é fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nico Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esses das de raça que é febre, esses vão ter que aturar Pois ninguém dá para nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pois ninguém dá para nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nico Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse da de raça que é fêmea, esse vão ter que aturar DJ Will SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo Existe colegão Um Como Um O O O Obrigado.